Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer esse vídeo é um vídeo aproveitando o objeto que ia para o lixo e eu acredito que vocês vão gostar então se você tem curiosidade em saber como faz essa peça olha só que lindo essa embalagem de pano de prato se você quer aprender, fique aí até o final do vídeo que eu vou dar todas as dicas para você aprender a fazer essa linda embalagem de pano de prato meu nome é Glaze e você está no Ateliê Vitória então para nós fazer essa embalagem eu expliquei num vídeo anterior a embalagem com caixinha que é uma embalagem que você precisa comprar e tudo mais essa daqui todo mundo tem em casa todo mundo usa e todo mundo, a maioria, joga fora então nós vamos reaproveitar e fazer essa embalagem que vai encher o olho do seu cliente então nós vamos precisar de uma garrafa aqui eu vou já falar para vocês que garrafa que eu estou usando porque todo mundo às vezes vai perguntar qual garrafa que eu fiz eu usei a garrafa de Coca-Cola de 2 litros então na garrafa a gente tem aqui essa parte que é a parte de cima então eu vou cortar aqui daqui para baixo então eu vou tirar essa parte aqui aí vocês podem estar tirando com estilete ou com uma tesoura então eu pego essa parte aqui e vou cortar de fora a fora em cima do risco aqui então eu estou me guiando no risco tiro de fora a fora vou usar só a parte de baixo essa parte de cima dá para fazer outras coisas se alguém quiser guardar ou eu vou tentar colocar um vídeo explicando como utilizar a parte de cima então com estilete ou com uma faquinha ou uma tesoura você tira a parte de cima eu já tinha lavado a garrafa higienizado bem ela agora eu vou só secar e já mostro para vocês a garrafa está limpinha, bem seca eu não tenho aqui, mas se vocês estiverem em casa vocês vão pegar acetona com algodãozinho e vai tirar essa cola aqui pode passar tudo aqui fora porque todos os risquinhos, as coisinhas que tiver vai sair principalmente essa cola aqui do rótulo passando acetona sai então agora nós vamos vamos fazer essa parte aqui de cima essa parte de cima porque aqui dentro eu coloquei um paninho de prato então o pano de prato eu já deixei pronto para adiantar o vídeo mas depois se vocês quiserem eu posso estar explicando como fazer esse pano de prato eu sei que no canal eu tenho vídeo já explicando fazer lacinho e olha só meninas dá uma diferença muito grande você colocar um lacinho no pano de prato às vezes o pano de prato é um paninho simples mas com o lacinho ele fica bem legal então primeiro nós vamos fazer a garrafa depois eu vou explicar como vocês dobraram o pano para colocar lá dentro então aqui as medidas que a gente vai precisar eu vou precisar primeiro eu vou explicar para você essa parte aqui se caso vocês quiserem até deixei as duas opções bem rente a garrafa está bem rente aqui já sobrou um pouquinho de pano essa embalagem ficou um pouquinho maior e essa eu já deixei bem rente então se você quiser fazer essa aqui é bem rente você vai colocar aqui no seu pano 10 centímetros de largura para fazer a garrafa com o tampo em cima bem rente se você quiser deixar ele fofinho igual aquela outra garrafa então você vai deixar 12 centímetros para fazer igual essa 12 e para fazer igual essa daqui 10 então eu vou fazer ela para ficar um pouquinho mais fofinha eu vou deixar com 12 então eu meço 12 centímetros no meu tecido e depois eu vou medir aqui 36 centímetros 36 centímetros então precisa ter 12 por 36 tá? essa é a medida para a gente fazer a parte de cima da garrafa 12 por 36 então às vezes tem muitas meninas que fica com dúvida como que faz para deixar os panos de prato bem embaladinho bem bonito eu utilizo essa técnica que eu acho ela bem legal bem bonito vou cortar aqui com o cortador o cortador 36 36 por 12. Fiz o corte, agora eu vou lá pra máquina, só que antes de eu ir pra máquina, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar aqui, ó, como se fosse um centímetro, um dedinho. Aqui eu falei pra vocês dobrar um centímetro, mas eu medi aqui, dá meio centímetro, tá? Então, pode vincar, assim, com a unha mesmo, esse meio centímetro, por quê? Porque agora nós vamos virar aqui, ó, pra poder fazer a bainha, tá? Pra passar a fitinha aqui dentro. E aqui, ó, tem um centímetro e meio, tá? A vira pra passar a bainha é um centímetro e meio. Então, agora eu vou lá pra máquina e já vou passar uma costurinha aqui, ó, de fora a fora, já pra deixar a bainha pronta. Aqui, ó, a gente já vai começar uma costurinha. Agora aqui, ó, já fiz a costura, ó, ficou a costurinha que eu vou passar a fitinha por dentro. Agora eu vou dobrar aqui, ó, mas vai ser o direito pra cima. Eu vou fazer uma costura embutida aqui, tá? Então, aqui, ó, eu acerto bem as pontas e vou fazer uma costura embutida. Então, eu venho aqui, ó, um centímetro, um pezinho de máquina. Vou fazer um pezinho de máquina aqui. Aqui eu posso dar um retrocesso. Então, lado direito, tá, meninas? Ó, lado direito. Agora você vai virar no avesso. Isso é uma costura embutida, tá? Então, você vai virar aqui, ó. Dá até pra tirar um pouquinho dessa costura aqui. Pra ficar bem embutido mesmo. Tira um pouquinho aqui. Aí eu viro pro avesso. E agora eu vou passar um centímetro aqui de costura, ó. Essa é a costura embutida. Às vezes, as meninas que for fazer, às vezes, não tem overlock e não quer que o pano fique desfiando. Então, essa é uma costura embutida. Quando você vira aqui, ó. Olha só. Tá bonita a costura. E aqui tá totalmente embutido, tá? Então, primeiro o lado direito. Depois, o lado avesso. Agora, eu vou posicionar lá na garrafa. E vou ver se vai dar certinho na largura da garrafa. Da garrafa. Meninas, ó. Já posicionei aqui na garrafa. A medida deu certinho pra garrafa, ó. Olha só. Então, eu pego o lado direito pra dentro. E o avesso tá pra mim aqui pra fora, ó. Tá? Então, posicionei bem rente ao corte que eu fiz da garrafa, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem certinho. Posicionei bem rente, ó. No corte da garrafa. Tá bem rente. A medida deu exata aqui. Não ficou sobrando nem faltando. Agora aqui, tem duas técnicas, tá? De repente, você tem uma cola aí. Tem a Tecbond hoje, que é a cola instantânea. Tem, às vezes, cola quente. Se alguém não tiver a cola instantânea, pode ser a cola quente. Mas eu vou ensinar vocês a grampear isso aqui, ó. Usar o grampeador. Eu sei que grampeador, de repente eu falo da cola Tecbond, Não é todas meninas que tem acesso a essa cola, né? Aí, às vezes, não vai fazer porque não tem a cola. Então, eu vou ensinar o grampo, porque o grampo, em qualquer cidade, você acha um grampeador e os grampinhos, tá? Então, o que que eu vou fazer? O grampeador, o grampo, a parte de cima do grampo, vai ficar aqui, ó. Por quê? Que hora que eu virar isso aqui, se eu fizer assim, ó. Aquela parte rústica do grampo vai ficar aqui, corre o risco de se machucar na hora que for pegar alguma coisa aqui dentro. Então, eu faço com o grampo assim, ó. Porque vai ficar certinho. Vai ficar certinho aqui e não vai machucar ninguém. E a hora que eu desvirar essa parte que machuca aqui, ó, do grampo, ela vai ficar embutida. Não vai dar nem pra ver. Vocês vão ver depois que a gente for virar. Então, ó, eu coloco um grampinho do lado do outro, bem pertinho. É como se fosse uma costura, tá? Esse grampo, ele vai fazer o papel de uma costura aqui. Por quê? Porque nós não vamos conseguir costurar uma garrafa pet na máquina de costura, né? Então, eu coloco o grampinho, porque o grampo é uma coisa segura, não vai sair. Eu acho que é até mais seguro do que a cola, tá? A cola, muitas das vezes, ela não é tão segura que nem o grampo. O grampo, eu coloco aqui, não sai nunca mais. Ó, então, eu coloquei o grampo de fora a fora aqui, tá? Aquela parte que pode machucar, ó. Coloquei o grampo de fora a fora, tá? Coloquei o grampo de fora a fora. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, do tecido que ficou pra baixo e vou jogar tudo pra cima. Tá pronta a minha embalagem, olha só. Coloquei tudo pra cima. Olha só que legal, gente. Agora aqui, eu vou ver a parte do meio, né? A gente poderia ter feito isso lá antes de colocar na garrafa, mas aqui é só você vincar o meio. Aí eu venho com o abridor de casa. Vou abrir aqui, vou fazer um furinho aqui pra eu passar a fitinha, tá? Faz esse furinho só no tecido de cima, tá? No tecido de baixo não precisa. Então, fiz um furinho aqui. Aqui também, ó, como eu fiz essa costura embutida, eu vou precisar fazer um furinho aqui, ó. Pra mim passar a fitinha aqui também, ó. Então, na parte de trás e na parte da frente. Esse furinho não tem problema ser feito assim, porque a gente não vai ficar lavando isso aqui, né? E também, depois que você faz todo esse processo aqui, pra colocar o pano de prato. Tirou o pano de prato, gente, serve como um porta-treco, um porta-bala, um porta-maquiagem, um porta-batom. Muita coisa, tá? Dá um porta-bombom, dá pra pôr um monte de coisa. Dá pra pôr até um pacote de bolacha aqui dentro. Então, dá pra utilizar esse potinho pra muita coisa. Então, agora, eu vou passar a fita nessa abertura que eu fiz aqui em cima, ó. Então, eu venho com a fitinha. Eu tô usando a fitinha número 1. Essa fita aqui, número 1. Ó, passei aqui, já nas aberturas, ó. Tô usando um alfinete bem pequeno, tá? Pra passar aqui. Aí, a quantidade de fita aqui, que você vai deixar sobrando, é opcional, tá? Cada um, deixa a quantidade que quiser. Tá pronto o meu, minha embalagem. Olha que gracinha, gente. Gente, não é muito fofa? Uma coisa que ia ser jogada no lixo, né? Agora, eu tenho duas opções pra vocês. De repente, você não quer fazer essa embalagem pra pôr o pano de prato e quer vender só a embalagem assim. Então, você pode utilizar a aplicação. Pra quem já assiste o meu canal, sabe que a gente vende aplicações assim. Tem as termocolantes, que é com o adesivo atrás, que é só pra você passar e colar. E tem essas que você pode usar a cola instantânea, cola quente, pra tá fixando. Então, de repente, eu quero vender o pote pra pessoa guardar o que quiser e vou colocar uma aplicaçãozinha aqui, ó. Então, eu venho, passo uma cola quente em toda a aplicação aqui, coloco aqui e vendo os potinhos assim, pra pessoa guardar treco, guardar até pra criança guardar lápis, coisinha, brinquedinho e tal. Então, é uma opção, tá? Só que a ideia agora, que eu fiz o vídeo, é pra vocês terem como embalagem do paninho de prato. Então, aqui, ó, na hora que vocês forem colocar na lata, na embalagem, é necessário dobrar um pouco o barrado aqui, ó. Então, eu dobro um pouco. Aí, ó, aqui eu vou virar assim, ó, deixar bem no topo aqui do bordado. E aí, você vai colocar pra cá, dobra um pouquinho aqui e coloca assim e já coloca lá dentro da lata, tá? Da embalagem. Então, ó, aqui vocês viram que ficou, ó, não dá talvez pra mostrar, mas olha só, os grampos ficou certinho aqui, não machuca, não tem perigo, tá, gente? É totalmente seguro, fica um trabalho bem acabadinho, bem feito, bem lindo mesmo. Vocês vão gostar de fazer essa embalagem. Então, aqui, ó, é só vocês ajeitar aqui, ó, o paninho de prato. Eu vou até dobrar um pouquinho mais a parte de baixo aqui, pra aparecer mais o bordado. Então, eu venho aqui, coloco o paninho aqui dentro, ó. O pano já tem um lacinho lá embaixo, então já fica um enfeitinho. Olha só, gente, que gracinha que fica, né, ó. Então, aqui, aí depois, quem quiser, assim, é pra preencher a garrafa, porque fica meio que vazia a garrafa no meio, né? Dá ainda pra colocar uns bombonzinhos. Então, serve como lembrança, né, pro dia das mães, que logo tá aí, né? Então, é só ir ajeitando o paninho aqui dentro, ó, pra ficar bem certinho. Deixa eu virar aqui a parte da frente. Ajeita o pano, ficou bem certinho. Agora, eu puxo aqui, ó. Então, o que eu falei pra vocês, aqui dentro, ó, fica um espaço. Então, dá até pra colocar um bombom, alguma coisa aqui dentro. Aí, ó, puxo aqui, tá? Dá um lacinho. E tá pronta a minha embalagem. Dá uma olhada, gente. Que gracinha que fica, né, ó. Bem bonitinho. Então, aqui nas pontas, pra não ter perigo de desfiar, vocês podem até passar o isqueiro, ó, pra selar essa ponta, pra não ter perigo de ficar desfiando. Passa o isqueiro. E tá pronto o nosso trabalho. Então, olha só, meninas, que coisa mais linda, né, ó. São ideias que a gente, né, coloca aí pra vocês, pra vocês poder vender e ganhar bastante dinheiro, tá? Lembrando que os panos de prato bordado nós temos lá no nosso site, tá? Temos kits de tecido também, que dá pra fazer nessas estampas, se caso vocês quiserem, tá lá no site disponível. E a garrafa, é aquela garrafa que ia pro lixo, né, e você vai reutilizar ela. E se você não quiser pôr o pano de prato, como eu já expliquei pra vocês, tem a opção das aplicações, né, que é só recortar e utilizar também. Então, meninas, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram desse vídeo, dessa ideia, né, uma ideia bem barata, bem útil pra vocês, porque depois a sua cliente, ela vai reaproveitar isso aqui. Eu duvido que ela vai ter coragem de jogar isso aqui fora, né? Vai reaproveitar pra alguma coisa, pra guardar alguma maquiagem, alguma coisa, na verdade, se chama um porta-treco, né? Tem meninas também que utilizam isso aqui pra pôr na mesa, colocar talheres, tá? Então, fecha aqui, fica bem fechadinho, pode ser um porta-talher. Então, gente, é mil e uma utilidade pra esse potinho, tá bom? Não esqueça de dar aquele like, tá bom? Se inscreve no meu canal, não deixa de se inscrever, tá? Eu sei que tem muitas meninas aí que assistem o meu canal e não é inscrita. Então, se inscreva no meu canal. E eu sempre vou estar colocando novidades aí pra vocês, tá? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.